Saudações, torcedor apaixonado pelo Mengão. Antes mesmo de trazer a notícia, convido você a expressar seu apoio dando um like no vídeo, inscrevendo-se no canal caso ainda não o tenha feito, e ativando as notificações. Agora, vamos aos fatos que agitaram a nação rubro-negra. Um renomado jornalista argentino trouxe uma exclusiva sobre uma decisão crucial do clube em relação a um jogador. A situação impactante no Flamengo tem como protagonista um meio-campista que se destaca nas prioridades do Mengão. O Flamengo, após garantir a classificação direta para Libertadores e deixar para trás um 2023 turbulento, está focado nas metas de 2024. Recentemente, foi revelado que o clube está de olho em um lateral direito de um rival brasileiro. Simultaneamente, há esforços para resolver questões internas no elenco. A nação rubro-negra espera ansiosamente por uma reformulação em 2024, visando elevar a competitividade do time. Após encerrar a temporada com uma derrota para o São Paulo, o Flamengo terminou o Brasileirão em quarto lugar, assegurando sua vaga na Libertadores do próximo ano. No âmbito das contratações, o meio uruguaio Nicolás de La Cruz emerge como alvo principal. O boletim brasileiro noticiou um possível acordo entre o Mengão e o jogador, mas novas informações indicam que o River Plate, atual clube de La Cruz, apresentou uma proposta robusta para mantê-lo. Segundo o jornalista argentino Hernán Castillo, o River Plate está disposto a elevar a barreira financeira, equiparando-se aos padrões europeus. A seleção argentina busca prolongar o contrato e aumentar a cláusula de rescisão. Entretanto, há indícios de que de La Cruz poderá recusar a oferta, estando interessado em buscar novos horizontes em sua carreira. Vale ressaltar que o contrato do meio campista expira em dezembro de 2025. O Flamengo planeja desembolsar cerca de 16 milhões de dólares, aproximadamente 78,6 milhões de reais, montante exigido pelo River Plate. E agora, torcedor do Mengão, você acredita que Nicolás de La Cruz seria um reforço valioso para o Flamengo em 2024? Compartilhe sua opinião nos comentários, deixe seu like e confira a playlist ao final do vídeo. Fique ligado, pois retornarei em breve com mais novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo!